Bom, o projeto é um programa de incentivo à leitura que deve ser instituído nas escolas públicas, nos presídios públicos e nos hospitais públicos. Nós sabemos que as pessoas que ficam num presídio por muito tempo ou dentro do hospital também por muito tempo, muitas vezes o seu tempo fica ansioso. Incentivar a leitura com convênios, com o Programa Nacional de Leitura que existe no governo federal, o Programa Nacional de Leitura do Ensino Médio, o Programa das Bibliotecas, é algo bastante interessante, porque isso faz com que gere um certificado que deverá ser utilizado nos concursos, como também servirá como regressão da pena. Então, é claro que os homens e as mulheres que estão no presídio vão ter o interesse de estar estudando, de estar lendo, e aí poder apresentar o certificado e sair com menos tempo de um presídio. Como é que está o andamento do projeto? O projeto foi aprovado como indicativo aqui na Assembleia Legislativa, já que ele gere os convênios. Está no Carnac e o governador, concordando, ele poderá mandar como projeto, como mensagem de iniciativa do Executivo, com o projeto de lei, que nós deveríamos também retornar a votação e aprovar como lei no Estado do Piauí.